Seja a matriz D dada por D aquilo ali, na qual P, Q e R são lados de um triângulo cujos ângulos opostos são P, Q e R. Respectivamente, o valor do determinante de D é... Hum, interessante, né? Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, a questão é uma surpresa, né? Ela começa mostrando a matriz e depois fala que os termos da matriz são os lados de um triângulo e os ângulos do triângulo. Mas aqui, vamos ver o que dá para fazer. Vamos pensar só na matriz primeiro, né? Então, a matriz aqui, essa matriz, calcular o determinante dessa matriz, D de D, vamos começar da seguinte forma. Olha só, tem um 1 aqui, ó. Quando tem um 1 lá naquele A11, ele ajuda muito a gente, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue reduzir o grau da matriz. Então, se essa matriz aqui é 3 por 3, ela vira 2 por 2. Quem lembra lá da live de matriz, é regra de Xior. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar aqui a regra de Xior. O Xior, a gente vai ficar, vou ficar com esses termos, beleza? Vou escrevê-los aqui, ó. Q seno de Q. E aqui, eu vou ficar com R seno de R. Beleza? E o que fala a regra? Você vai pegar esse termo aqui, ó, vezes esse e colocar o sinal negativo. Então, vai ficar menos P vezes 1, que é P. No de baixo, vai ficar esse termo aqui, esse termo aqui vezes o 1. Colocando negativo. 1 vezes seno de P, dá seno de P. Como vai ficar seno negativo, vai ficar menos seno de Q. Seno de P, perdão. E aí, a gente vai para os próximos. O próximo elemento aqui, eu vou pegar, ó, Esse P vezes esse 1 de novo. Beleza? Sempre a gente pega na regra de Xior, ó, quem está no extremo aqui, ó. Beleza? Para ninguém ficar perdido. E aí, vai ficar R menos 1 vezes P, que vai ficar menos P. E aqui, vai ficar, vou pegar aqui, ó, quem está lá no final, seno de P, quem está lá no final. O 1 e o seno de P, 1 vezes seno de P, dá seno de P. E aqui, a gente põe negativo, menos seno de P. Beleza? Que é determinante. Com a regra de Xior, isso aqui já sai direto, né? A gente faz assim mais, vai explicando, vai gastar mais tempo. E aí, ó, a gente transformou aquela matriz 3 por 3 em uma matriz 2 por 2. E essa matriz 2 por 2, o determinante dela é tranquilo, né? O determinante dela é multiplicar aqui esses termos, né? Com sinal positivo. E pega esses termos aqui com sinal negativo, beleza? Então, vamos lá. Vou pôr aqui. Vou ficar aqui com Q menos P. Aqui, minúsculo, Q menos P. que multiplica seno de R menos seno de P. Q menos P, seno de R menos seno de P. Menos R menos P. R menos P. Que multiplica seno de Q menos seno de P. Tranquilo até aqui? Bem, estou escrevendo em duas linhas, tentando facilitar um pouco a vida da gente aqui, ó. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Q vezes seno de R. Multiplicar esse por esse, depois esse por esse, e depois esse por esse, e esse por esse. Famosa distributiva. Então, lá, Q seno de R menos Q seno de P. menos P seno de R menos P seno de R menos P seno de R menos P menos seno de P então vai ficar mais menos P seno de P menos P mais P seno de P Está ficando bonito, né? Está ficando bonito. Vamos ganhar espaço aqui E aí Então, vamos lá. A parte de baixo, a gente vai ter que tomar cuidado com esse menos lá de fora. A parte de baixo vai ficar aqui, ó R menos vezes esse Então vai ficar Vou dar um pau aqui, menos R seno de Q O outro vai ficar mais R seno de P E a outra ali vai ficar trocado também Então vai ficar mais P seno de Q E menos P vezes menos seno de P Que vai ficar mais Com menos lá fora vai ficar menos Menos P seno de P Muito bom, né? A gente ficou com essa expressão E aí essa expressão é o seguinte A gente só consegue eliminar esse termo aqui O único que aconteceu aqui, ó O resto está tudo ali, ó Q seno de R Q seno de P P seno de R R seno de Q R seno de P P seno de Q O que a gente vai fazer com isso? Está danado, né? Então é o seguinte Então é o seguinte Vamos pensar No que ele falou, ó Lá no enunciado Isso faz parte De um triângulo De Ângulos P E o segmento aqui P Que é o oposto Aqui eu vou colocar o Q E aqui eu vou colocar o oposto Aqui eu vou colocar R E aqui eu vou colocar o oposto Bem, nós estamos falando de seno A revelia, né? Então a gente vai fazer o quê? Lei dos senos Lei dos senos E aí a gente tem o quê? Para a lei dos senos nesse triângulo A gente tem isso aqui, ó R sobre seno de R R sobre seno de R Tem que ser igual a P Sobre seno de P Que tem que ser igual a Q Sobre seno de Q Aqui está maior E aí, minha gente A partir disso Olha o que eu consigo com isso aqui Eu consigo com isso aqui o seguinte Nada me impede De eu multiplicar cruzado aqui, ó Concorda? Então eu vou ter Primeiramente que R seno de P Igual a P seno de R P seno de R Beleza? E aí dá até uma coisa legal Um lado tem ângulo Do outro lado tem um lado Desse lado aqui tem o ângulo E desse lado aqui tem o ângulo Beleza Bom, fiz com essas duas Fiz com essa e com essa Agora eu vou fazer com essa e com essa E aí Vai ficar R seno de Q R seno de Q Igual a Q seno de Q seno de R Beleza? Então vamos lá Fiz com essa, fiz com essa 1 e 2 Fiz 1 e 3 Agora vou fazer 2 e 3 2 e 3 vai ficar R seno de Q R seno de Q Não, R não P seno de Q Aqui, ó P vezes seno de Q P seno de Q Igual a P seno de Q Igual a Q seno de Q Q vezes seno de Q Beleza Agora a gente vai olhar para isso E analisar Essa soma toda aqui Essa confusão de roxo Como é que vai ficar essa confusão de roxo? Olha só Vamos pegar primeiro aqui O R seno de Q Ele aparece lá embaixo? Aparece ele aqui R seno de Q E aí quem aparece do outro lado? P seno de R P seno de R A gente tem P seno de R Tem P seno de R Eles são iguais Só que não está positivo Ou está negativo Então Tchau e tome Vamos olhar agora para quem? Para Para esse R seno de Q Ele aparece lá embaixo? R seno de Q Aparece aqui embaixo Quem aparece lá do outro lado? Q seno de R Q seno de R Está aqui em cima Esses dois são iguais Com sinais trocados Então Tchau e tome nele também E aí E aí Está sobrando Q Está faltando quem? Está faltando aqui P seno de Q Ele aparece? Aparece ele aqui E o outro é Q seno de P Aparece? Aparece De novo com sinal trocado Então Tchau e tome também Então minha gente O que vai dar esse determinante? Se a gente eliminou tudo Sobrou o que? Sobrou nada E nada é zero Então determinante D Dá zero Beleza?